Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Estamos dando continuidade a essa leitura do capítulo 17 que trata da formação dos médiums, que trata do desenvolvimento da mediunidade, mais particularmente do desenvolvimento da psicografia. Nós já abordamos aqui o que nos diz o item 203 a respeito da evocação, de como ela deve ser feita. E Allan Kardec agora entra em outros aspectos relativos à postura que tem que se ter para o desenvolvimento, ou seja, para buscar o exercício da psicografia da mediunidade escrevente. Ele vai nos dizer no item 204 o seguinte, coisa ainda mais importante a ser observada do que o modo da evocação, que foi o que ele explorou no item 203, mais importante do que o modo da evocação, são a calma e o recolhimento, juntas ao desejo ardente e à firme vontade de conseguir-se o intuito. Então agora ele vai entrar em aspectos que dizem respeito à postura psicológica daquele que busca a prática da mediunidade, daquele que busca desenvolver a psicografia, no caso a mediunidade escrevente. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera, que age com intermitências e que outras preocupações interrompem a cada momento. Então ele vai aqui justamente demonstrar qual deve ser a nossa postura diante da prática da mediunidade para que o fenômeno se realize. Por vontade entendemos uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência, sem febricitação. A Unicardec ressalta o foco necessário que é preciso dar para que a mediunidade possa ser exercitada. A postura psicológica necessária para que nós nos dirigamos aos espíritos e consigamos comunicação com eles. É preciso que haja uma vontade determinada, é preciso que haja uma vontade firme, dirigida para aquilo que se quer, com foco, sem distração, sem dispersão, mas também sem ansiedade, sem inquietação, sem transtorno. Essa postura é baseada em uma segurança muito grande de si mesmo. Requer um equilíbrio emocional necessário para que o exercício seja favorável. A solidão, o silêncio e o afastamento de tudo que possa ser causa de distração favorecem o recolhimento. Então o que se busca aqui é o recolhimento, mas a nossa vontade dirigida é fundamental. É preciso que nós queiramos. E é preciso que esse querer não seja um querer fraco, não seja um querer disperso, mas também não pode ser um querer teimoso, não pode ser um querer impaciente, não pode ser um querer arrogante. É preciso que seja um querer determinado, que sabe o que quer, mas que compreende como a coisa se dá e, a partir disso, mantém-se seguro de si e disposto, predisposto para a realização do que se busca. Então, uma coisa só resta a fazer, renovar todos os dias a tentativa, por 10 minutos ou um quarto de hora, no máximo, de cada vez, durante 15 dias, um mês, dois meses e mais, se for preciso. Por isso que a postura não pode ser uma postura impaciente, ansiosa, porque o exercício necessário para que o desenvolvimento ocorra, ele pode durar aí bastante tempo, Allan Kardec coloca aqui, dois meses ou mais. Isso vai depender muito da sua aptidão, que varia de pessoa para pessoa. Então, essa postura paciente, tranquila, modesta, de disposição para exercitar, ela é fundamental, porque pode ser que a coisa não aconteça na primeira tentativa, pode ser que ela leve bastante tempo. E Allan Kardec aqui estipula um tempo mínimo ali para você se colocar na condição de exercício, de 10 a 15 minutos, todos os dias, e aí ele vai, uma semana, duas, um mês, talvez. Então, é 10, 15 minutinhos, se colocou na posição de escrever, como nós já lemos aqui, você mantém-se tranquilo, você mantém-se focado no que quer, dirige-se aos bons espíritos, diria-se ao anjo da guarda e espera a coisa acontecer. Nos outros itens que nós já estudamos, esses aspectos relacionados à prática, à postura, ou como se colocar para a psicografia, foi o que nós já lemos, e aqui Allan Kardec arremata justamente com a nossa postura para o exercício da psicografia. Nos outros itens, nos itens seguintes, Allan Kardec vai dar outras dicas relativas ao exercício que deve-se buscar, e aí ele vai aqui dar outras dicas interessantes para que nós consigamos praticar a psicografia, caso nós sejamos médiums escreventes. Então, até o próximo vídeo. Valeu!